Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Anatelo, eu sou o Leandro Lulas Casas, estamos aqui novamente na sala do Top Cineplex e a gente está no final do ano. Você que está em casa à toa, conseguiu uns dias de folga, se não conseguiu, vai tentar relaxar um pouco. Final de ano é aquele momento que você para um pouco e relaxa. Se tiver tempo, pode ver um filme e é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Pois é, final de ano chegando, eu também quero dar aquela famosa relaxada, né? Ficar em casa, com a família, ver um bom filme e rever um bom filme, né? Então a gente quer saber aí quais as dicas dos melhores filmes que dá para ser revisto nessa época de final de ano. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente quer a sua opinião. A gente pensou aqui em dar dicas pessoais para vocês, eu acho que nada mais justo, vocês estão acompanhando a gente há um tempo. Nós não somos referência em quase nada, mas a gente tenta. Então a gente está aqui novamente tentando recomendar alguns filmes para vocês. Não é referência em quase nada, mas a gente fala assim mesmo. É, exatamente. Ninguém perguntou nada, basicamente, né? Ninguém quis saber o que a gente entende, o que a gente sabe, o que a gente acha, mas a gente está aí para isso. Se você está acompanhando aqui até agora, é porque você gostou pelo menos de alguma coisa. A intenção é justamente falar sobre o que a gente gosta, né? Você tem um top 10, Henrique Bueno? Top 5? Ou pelo menos um top 3? Ou tem muita coisa na sua cabeça? Tem muita coisa na minha cabeça, mas eu tenho um top 1. Ah, já, já. Que eu acho que já é um ponto de partida, né? Vamos começar falando um pouco de drama, de filme, né? De filmes históricos. É, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão para mim é o ápice do cinema. Quando eu falo Poderoso Chefão, eu falo os dois primeiros episódios da trilogia, né? Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. Já falei algumas vezes, já citei algumas vezes essa produção aqui no Natela. E realmente eu acho que é uma história até, eu acho, a gente nunca pode dizer que é insuperável, né? Todos os limites que são estabelecidos aí estão para ser superados. Talvez seja inigualável. Mas eu acho difícil. Então eu acho que se até hoje nada surgiu, nada pudesse igualar, eu acho difícil que isso aconteça num futuro próximo, pelo menos. Eu acho que no cinema é muito comum que os filmes sejam realmente marcantes cada um na sua época. E mesmo que algum filme, por exemplo, haja um remake, nada vai se igualar. Porque você pega, por exemplo, a gente tem, já falou disso em outros na telas, né? A gente tem Al Patino, a gente tem Robert De Niro, a gente tem Marlon Brando, né? Então eu acho que é difícil você igualar os atores ali, eles são já inigualáveis. Então por mais que você faça um remake, por exemplo, desse filme, do Poderoso Chefão, não vai acontecer algo semelhante do impacto que aquele filme teve na época e continua acontecendo. Eu acho que nem há interesse em se fazer isso, né? O que eu acho interessante do Poderoso Chefão, também está ali na minha lista, não sei em qual colocação, mas também marcou muito pra mim, porque eu também li o livro, você também leu o livro. Inclusive você me emprestou o livro. Eu li algumas vezes. E esse, o filme, na verdade, ele faz, ele toma liberdade de mudar certos aspectos da história, da trama, que no caso, esses aspectos melhoraram a história. Claro que funciona melhor pro cinema, o livro por si só é muito bom também, do Mário Puzo. Mas o que eu acho que vale a pena a gente citar é que essas adições pro filme, pra essa adaptação, essas foram muito boas. Eu acho que valeram muito e é isso que faz esse filme tão inigualável, assim, marcante. Você, o que está no topo da sua lista? No topo da minha lista, é um filme que eu sempre recomendo pra quem não assistiu e que é um pouco mais recente, é... Sangue Negro. Sangue Negro, eu acho que vale a pena você assistir. É um filme que não é muito fácil de se digerir. A primeira vez que eu vi, eu não sabia o que eu tinha achado do filme. Eu sabia que eu tinha gostado do que eu vi, de questão de imagem, de questão de construção de personagem. A gente tem muitos atores bons ali. E o que eu acho, na minha opinião, é que conforme você vai vendo mais vezes, eu sou esse tipo de pessoa, assisto outras vezes. Quando eu assisti a terceira vez, eu falei, agora eu entendi, né? E depois fui buscar a respeito disso. Existem várias opiniões sobre, teorias, sobre as críticas que o filme faz. Então eu acho interessante por isso. Eu gosto de filme que faz refletir. Gosto, claro que eu gosto de me divertir. Falei de animação, falei de filme de herói, falei de Star Wars. Não que esses filmes não tenham também momentos de reflexão. Mas filmes que te fazem refletir ali no final. Você para e senta e fala, o que está acontecendo? Para mim, esse tipo de filme vale. Então, para mim, Sangue Negro, apesar da temática um pouco mais pesada aqui, se você está aí à toa, vale a pena ver, perder um pouco o seu tempo, porque esse filme é muito bom. É, existem filmes que exigem exatamente isso, né? Que você se dedique a ele, né? Que ultrapasse a barreira do entretenimento. Você não está ali apenas para divertir, você está ali para adquirir conhecimento, para buscar o próprio crescimento pessoal, né? De visão de mundo. E eu acho que o Sangue Negro retrata muito isso, né? Algumas mensagens implícitas, mas realmente retrata bastante isso. Já que a gente está falando de reflexão, aí já são duas, se eu não me engano, um dos anos 70, outro dos anos 80, início dos 90. Espero não estar enganado aqui. Doze homens e uma sentença. Esse faz muito, causa muito reflexão, faz você pensar demais. É outro que também está no meu top ali. Não tem uma versão tão atual assim, mas vale a pena assistir. Eu assisti as duas versões. Há diferenças entre elas. Entra naquilo que eu falei também, atores que estão na primeira. Não tem como você igualar o trabalho que ele fez, né? Mas as mudanças que fizeram para essa segunda valeram muito a pena. Você tem mais um aí? Citei dois e já estou pensando aqui no próximo. São muitos filmes marcantes, né? De cabeça, se a gente sentar aqui, a gente fala 200 filmes aleatoriamente. Memória está boa, né? Por exemplo, eu gosto muito de Um Sonho de Liberdade, que é o filme mais bem avaliado da história do cinema. Do cinema. O MDB está lá no top e não sai nunca dali. Não sai nunca dali. Acho difícil sair. Difícil. A gente até chegou a comentar sobre ele. É um filme muito... Muito visceral, né? Clube da Luta. Clube da Luta está na minha lista também. Concordamos. Clube da Luta é aquele negócio que... É. O pessoal chama de mind-blowing, né? No inglês é mind-blowing. Para a gente é... Deixou minha cabeça maluca aqui. Enfrangado. Enfrangado. Nossa, gostei. Fazendo uso de termos literários. E assim, para... São filmes que valem a pena ser revistos, né? Você sentar em casa, estar ali com um tempinho. Assiste de novo, né? São filmes que valem a pena. Se você tem em casa, você tem no seu serviço de streaming preferido. Antigamente a gente tinha falado, é para você comprar o DVD. É, é. Alugar o DVD, né? Hoje é procurar o serviço de streaming. Está lá disponível. Vai lá e assiste. Mas, assim, tem muita coisa, assim. Se a gente parar para pensar, agora é final de ano, o pessoal está mais sossegado em casa. É um filme mais de entretenimento, assim, né? Cara, tem tanta coisa que você pode ir atrás. Vamos supor, você gosta dos blockbusters e tal. Cara, se você pegar Titanic, que é de 1997, você passa três horinhos ali fáceis assistindo o... Conheço gente que não viu Titanic. Conheço gente que não viu Titanic ainda. Não é possível. É, tem, tem sim. E a gente está falando de 2019, por exemplo. Teve um filme de grande sucesso que foi Coringa. Sim. Coringa até é para ser visto. É um filme que já está na minha lista ali dos tops também. E eu acho que vale a pena. Já que está acabando 2019, é legal também. Ah, nossa, qual o filme de 2019 que eu não vi, que o pessoal falou bastante. Aproveita esse tempo, assiste. Acho que vale a pena. Acho que sempre é válido. Tem também quem faça. Isso é um assunto para a gente falar em outros na tela, que é os filmes indicados ao Oscar. A gente fica a expectativa para saber quais são. Bom, aí já é papo para o início do ano que vem. Agora de férias, acho que dá para se divertir bastante. De comédia, você tem algum favorito? Já que é para falar de coisa mais leve. Cara, de comédia eu tenho uns 70 favoritos. Tem que fazer um na tela só disso. Vários na tela. Tem que fazer uma série especial de na tela. Eu sou do tipo de comédia. Cara, eu sou muito fã de besterol, sou muito fã de comédia ácida, de comédia pesada, de comédia leve, de comédia romântica. Eu gosto muito. Por exemplo, eu sou muito fã do Adam Sandler, sou mega fã do Jim Carrey. Então, para mim, qualquer um desses filmes que você for lá buscar e assistir, pode ser Debbie Lloyd, pode ser Ace Ventura. Eu e o mesmo Irene. Eu e o mesmo Irene, é... É, para mim está ali na... É fantástico. Concordamos em mais um. Aí, Billy Madison, Herança do Sr. Didis e tal. O Paizão. O Paizão. É, tem coisa aí. Os Seis Ridículos, eu acho muito engraçado. Que aí vale citar que está no streaming, né? Está disponível. É da Netflix esse filme. É da Netflix. É, então, justamente. A produção da Netflix. Vale a pena para você que vai ficar em casa? Vai lá na Netflix. Tem muita opção, dá aquela pesquisada básica. Tem outros também, outros serviços. Tem a Amazon Prime Video, que está aí competindo bastante com a Netflix. Enquanto a Disney não chega, fica aí essa dica para o pessoal. Então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar pelo menos um pouco do que a gente gosta. Fica aí a questão. Você fica à vontade para comentar aí embaixo. Fala o seu favorito. Passa a sua lista para o pessoal que está comentando, que está vendo aqui direto o nosso vídeo. Para poder assistir esses filmes. Então, até a próxima. Feliz Ano Novo! Então, exatamente. Deixe nos comentários aqui a sua lista favorita. A gente quer saber. A gente quer conhecer outros filmes, outras opiniões. E fica aí as nossas dicas então, né? E não se esqueça. Assista esses filmes. Revejam esses filmes. Porque o cinema é a sétima arte. É uma maravilha. E não se esqueça. Os próximos filmes, os lançamentos, você acompanha sempre aqui no Top Cineplex. Bom final de ano para vocês. A gente se vê no ano que vem. Tamo junto. Até semana que vem. E não se esqueça. Tchau.